E aí galera, Tubarão na área, tá tudo bom vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark World Hoje eu não vamos com tudo aí galera, tem várias paradinhas aqui nesse evento do Pacífico aqui ó Beleza, olha esse daí ó galera ó, maior número de bônus de cardume, beleza Esse daqui é o que? Maior número de febre de ouro, esse aqui é Vamos lá, maior quantidade de ouro obtida na sessão, beleza E aqui, vamos lá, equipe Tubarão Branco galera, equipe Tubarão Branco Não vou com o Tubarão Branco, vou com esse Tubarão Boladão aqui Todo mundo sabe que o Tubarão se amarra nele aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui Quero ver se a gente consegue pegar bastante coisa aqui, pra poder ficar da hora Galera, rapaziada, ontem não foi legal pra gente aqui no Youtube Postei vários vídeos, o Youtube não levou pra vocês Então, se acabar esse vídeo aqui, acabando esse vídeo aqui, vocês correm lá e assistem os outros, beleza Postei mais cedo também o do Tubarão aqui, que a gente fez um estrago, mano Fizemos um estrago com o seu bocarra, beleza Mas vamos lá, vamos lá rapaziada, vamos pegando tudo bem direito aqui, ó Vambora, show de bola Isso aí garoto, isso aí, ó Beleza, 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 pega aí, ó Isso, malandro, isso aí Boa, boa, pega aí, ó Vambora Eu não tô nem preocupado com o negócio de febre, de ouro, essas paradas não De, na verdade, o baú, né galera Tô nem preocupado com o nosso do baú Vamos direto aqui, rapaziada, vamos direto aqui, beleza Show de bola Passamos direto aqui, vamos cair aqui, galera Vamos cair logo na piscinona aqui, ó Boladona pra gente pegar as paradas todinha aqui, ó Beleza Vamos lá, moleque, vamos lá Ih, essa skin é bolada, hein galera Essa skin aqui é bolada Beleza, show, show de bola Sapeca tudo aí, ó O barquinho aqui A gente atrapalha com... A gente rasga o barco com vontade, mano Com vontade mesmo Ele tem essa serra aqui bolada, galera Ele tem essa serra aqui bolada aqui Beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá Desce aí, tuba Desce aí que já já a gente vai pegar a mega febre de ouro aí, hein Vamos pegar a mega febre de ouro aí, hein, galera Ó Tô vendo isso aí, hein, galera Tô vendo isso aí Beleza Olha isso, rapaziada Cadê a mega febre? Vem, vem, vem pro tuba, vem Vem pro tuba a mega febre aí Porque a parada aqui vai ser louca, ó Hi, 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 hi Eu não falei que a gente ia pegar a mega febre, galera? Eu falei pra vocês? Olha isso, cara Olha isso Caraca, olha o estrago, malandro Olha o estrago, cumpade Boa, tuba Boa Pega aí, ó Explode ele já em geral aí, ó Pega essas paradinhas todinhas aí, ó Desce aqui Que aqui tem mais bomba Tem tubarão branco aqui Pra gente perder e pegar Tem aqui, ó, galera, ó Caraca, malandro O bicho tá carne de pescoço, mano Será que a gente pega a febre de ouro aqui de novo? Geninha a gente pegou, né? Geninha a gente pegou, beleza Show de bola Vambora, galera Vambora Pega aí, ó Boa Esses bombons aqui a gente podia destruir eles, né? A gente podia comer eles Com esse tubarão aqui boladão, né? Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Vamos pegar esses tubarão que tem aqui, ó Ó, tuba Ih, passei direto aqui Caraca, malandro Não peguei ele, ó Que isso, hein? Hi, 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 hi Mas vamos lá, galera Vamos lá Pega ele aí, ó Boa Febre de ouro aqui, ó Vamos cair logo na febre de ouro aqui, ó A gente conseguir cair legal aqui A gente consegue bastante coisa aqui, hein? Beleza, 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 beleza Show Ah, isso que eu queria, galera Isso que eu queria Agora a gente pega esse cardume todinho aqui A gente conseguiu uma pontuação Da hora, hein, rapaziada Vambora Vamos ter que passar aqui, ó Essa parada aqui é complicada, né, cara Aquelas Vamos lá Por isso que eu gosto do atômico O atômico é sinistro ali, né, galera Não tem tempo ruim com o atômico, né? O atômico pega tudo ali e já era Vambora, beleza Show de bola Vamos passar pra lá Vamos passar pra lá Porque Aqui nós já limpamos tudo, galera Já limpamos tudo aqui, ó Trevinho tá demorando a explodir as bombas, né? Aí já viu Ah, não dei mole Puta merda Pega aí, galera Pega aí Vamos ter que pegar esses tubarões que tem aqui, hein Beleza Show de bola Vambora Vai por cima, tuba Vai por cima aí, ó Beleza Pegamos essas aveszinhas aí, ó Já deu uma ajudinha aqui, ó Beleza Estamos morrendo Vamos cair aqui, ó Ô, moleque Olha isso Ha, ha, ha Ah, moleque Destruição total, galera Destruição total aqui, beleza Show de bola Pega aí, ó Pô, peguei Ah, peguei esse tubarão aqui Deu maior sorte que a gente pegou ele Se a gente não pega ele Eu acho que a gente ia pro saco, hein, galera Isso, trevo Destrua essas bombas aí Ajuda o tuba Ajuda o tuba Febre de ouro aí, ó Beleza Show de bola Explode geral aqui, ó Vamos embora pra meiuca aqui, ó Ele encerra, né? O sub-marino com ódio, né, mano? Ele encerra o sub-marino com ódio Hi, hi, hi Beleza, beleza Beleza Vamos descendo aqui, ó Vamos pegando tudo que tem direito aqui Tá maneiro Febre de ouro A gente tem que equipar, né? A gente tem que equipar o nosso tubarão ali Pra aqueles eventos, tá? Mas a gente faz do nosso jeito aqui mesmo Vamos embora Pega geral mesmo Beleza Vamos embora Outra geminha aí, ó Galera A gema é bom Febre de ouro aqui, ó Febre de ouro Vamos embora aqui, ó Explode tudo aqui, ó Beleza Um baúzinho aqui A gente pega, né? Baúzinho com febre de ouro Beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Cinco milhões já Conseguimos um Uma paradinha da hora, hein? Conseguimos uma paradinha da hora aqui Beleza Show de bola Bora, tuba Vamos embora Letra H aqui, ó Tá Apareceu pra gente A gente pega, né? Apareceu pra gente A gente pega Beleza Tubarão branco aqui, ó Vamos embora Vamos subir, galera Vamos subir Será que dá pra subir aqui, ó? Vamos ver Ah, acho que pra cá dá, hein, galera Aqui pra cá dá Sobe aí, tuba Vem A gente aqui meteu o pé, hein? Aqui, ó É, aqui sobe Beleza Show de bola Saímos Já pegamos já um Submarino aqui Hi, 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 hi Boa Caraca, estraça ali o tubarão ali Que eu nem vi qual era, mano Nem vi qual era Geminha ali, ó Beleza Já pegou a geminha Show Nossa, os mascotes É bolado, mano Vê gema Sai correndo atrás de gema, né? Sai correndo atrás de gemas aí Beleza Show de bola Cadê a mega febre, hein? Cadê a mega febre, tuba? Cadê? Aparece pro papai Aparece? Vambora aqui, ó Beleza Show de bola Dá pra subir aqui, ó Sobe aqui Sai, garoto Sai, ó Cinco minutos de gameplay Olha quanto a gente tá Muita coisa, mano Muita coisa mesmo Beleza Chega de bola Sobe Uhul Moleque Beleza Que isso, hein? Caraca, ele fica gigante aqui De uma forma aqui, mano Que é da hora mesmo, né? Tem uns efeitos aqui no jogo aqui Que deixa ele gigante Vamos passar por cima aqui da parada aqui A gente vai caindo pegando tudo, hein, galera Vai caindo pegando tudo aqui Beleza Não vou cair aqui, não Vou passar direto Vou passar direto lá Que a gente já pega No final lá, ó Pulei por cima ali Beleza Pega aí, ó Aqui tem Ah, moleque Destrói Ele serra, né, cara? Ele serra ali Pega aí Ah, moleque A baleia já era Já foi pro Beleléu, galera A baleia já foi pro Beleléu Beleza Show de bola Explode aí, ó Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Pega esse tubarão aqui Bolado Vamos voltar Vamos voltar Isso aí, ó Beleza Muito fácil, cara Muito fácil Pegar esses Bichos aqui, né, galera? Muito fácil mesmo, beleza? Show de bola Vamos embora Pega aqui um tubarão branco aqui, ó Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Vamos entrar aqui Porque aqui tem bastante coisa pra gente Beleza Show de bola Vamos subir, galera Vamos subir aqui O Trevo já destruiu aquela bomba Que tinha aqui, né? Isso é bom Isso é bom Trevinha é da hora, né, galera? Esse mascotinho aqui é top Ajuda demais a gente, ó Outra geminha aqui, ó Acho que já foi umas seis gemas aqui Não foi não, galera? Foi seis gemas aqui Beleza Show de bola Pega eles aí, ó Pega o tubarão aqui, ó Ih, moleque Aqui tem uma rebomba aqui Que ele não tá destruindo, cara Isso tá atrapalhando a gente, cara Isso tá atrapalhando a gente Vambora aqui, ó Isso aí Beleza Show Caraca, moleque Olha Que isso Triturei no alto, mano Triturei no alto aqui, ó Beleza Show Outra febrezinha aqui De ouro aqui, ó Vamos pegando o que tem direito aqui, ó Beleza Desce aqui Pega aí, ó Vamos descendo Vamos descendo Tuba Vamos descendo Pega Vai Isso aí A gente vai tentar passar aqui Por baixo aqui, galera Vamos tentar passar aqui Por baixo aqui Beleza Isso aí Vambora Pega Encostamos na parada aqui De fogo, né, galera O Cardumizão aqui Salvou a gente agora, hein O Cardumizão aqui Salvou a gente Pega Cara, vai ficando mais difícil, né, cara Com forma que você vai subindo As paradas aqui Vai ficando complicado, galera Vai ficando complicado Show Destruímos Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Pega aqui, ó Pega esse otário aí Pega esse otário aí Tenta acertar a gente, cara Tem que ir embora, galera Tem que ir embora Que a gente vai morrer aqui Ei, moleque Não pode morrer, não Boa, malandro Boa Os mascotes Quando o come Era pra encher nossa vida, né, galera Se encher nossa vida também Ajudava demais Porque às vezes Eles atrapalham, cara Aqueles comem o bagulho aqui Gente, na merda Na alma aqui Eles vão e comem o bagulho aqui Ó, tá vendo Comeram os peixes todinhos aqui E deixaram pouco pra mim Aí eu me lasco, tá Beleza Show de bola Pega aí Caraca, não peguei ele Boa, boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Caraca, cirizão boladão Ah, explodi aqui, galera Explodi aqui, ó Pega aí Ai, salvou aqui, mano Pega ele Cara, não admito morrer pra esses putos, cara Na moral Não admito, cara Não admito morrer pra esses bananinha aqui, ó Boa Pega aí, ó Pega tartarugão Tartarugão salvou Vambora Sobe aqui, ó Explode Caraca, é uma bomba aqui louca, galera Uma bomba louca aqui, ó Tá ferrando com a gente, cara Tá ferrando com a gente essas bombas aqui Vambora Ah, peguei ele, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Agora eu senti firmeza Agora eu vi vantagem na parada aqui, galera Pegamos outra geminha aqui pra ficar top Vamos lá Vamos lá Desce aqui, ó, galera Desce aqui Beleza Show de bola Cadê? Vamos lá Vamos pegar uma febre de ouro aqui, galera Vamos pegar uma febre de ouro aqui Boa Aí sim, ó Peguei não Peguei Ah, tá Sempre a gente pega, né, galera Sempre a gente pega Uma febre de ouro aqui Quem sabe, galera Quem sabe vem outra Mega febre, ó Pode ser, hein Pode ser que venha a mega febre, hein Ó, não falei pra vocês Que podia vir a mega febre? Vamos lá Pega aí, ó Show de bola Beleza Mega febre pro papai, malandro Hi, hi, hi Destrói os tubarões Todinho que tem aqui, galera Destrói os tubarões Todinho que tem aqui Beleza Show de bola Vambora Cai aqui, tuba Cai aqui Pega geral aqui, ó Vambora Quero ver Isso Isso aí, malandro Olha isso aí Ha, ha, ha Acabou a mega febre, galera Agora acabou Agora vai dar ruim A gente vai morrer rapidinho Porque Olha isso Beleza Show de bola Vambora Pega aí Pega aí Beleza Opa, opa, opa Passa pro lado de lá Ah Me espetei aqui Cadê? Dinheiro Vambora Aqui, garoto Não deu, galera A vida já tava baixinha, né, cara? Já tava baixinha Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Arrebenta no like, valeu? Vamos ver como é que ficou a nossa pontuação aí, ó Conseguiu bastante coisa, valeu? Tamo junto Abração Fui